E foi naquela noite eu e você que eu pude perceber tudo o que iria ser Não sei se vai lembrar, foi só você me olhar E eu prometi te dar tudo aquilo que quiser, que puder imaginar Põe estrelas no seu céu, faço as ondas do seu mar Quando eu saio eu só penso em voltar Ah, eu vou contando as horas, você não sabe o tempo que a ti demora Passo o dia na saudade pra viver agora, pra ser eu e você Ah, eu vou contando as horas, você não sabe o tempo que a ti demora Passo o dia na saudade pra viver agora, pra ser eu e você E foi naquela noite, tudo estava tão certo e o mundo agiu pra eu te conhecer Um jeito diferente, um sorriso bem aberto, não foi difícil a gente se entender Me dá um abraço apertado, vem ficar do meu lado e faz a gente ser E eu prometi te dar tudo aquilo que quiser, que puder imaginar Põe estrelas no seu céu, faço as ondas do seu mar Quando eu saio eu só penso em voltar Ah, eu vou contando as horas, você não sabe o tempo que a ti demora Passo o dia na saudade pra viver agora, pra ser eu e você agora